Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri, no vídeo de hoje confere mais uma aventura, galera, dessa vez é Counter-Strike Hunger Games ou jogos vorazes do Counter-Strike, galera, é um modo muito legal de sobrevivência do CS, eu já botei dois vídeos aqui no canal, muito legal, e agora eu chamei a galera e os inscritos pra jogar comigo, e vamos começar aqui, cara. Olha aí, cara, faca, filho da puta. Sai pra lá, sai pra lá, meu irmão. O negócio é se esconder aqui no começo, pra não dar mole, não se expor com os caras com armas já. Mas vamos em frente, vamos entrar nessa casa aqui, vem, 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 tem cara atrás, tem cara atrás, tem esse pulo aqui, a gente liga a lanterna, joga aqui, ó, já peguei um Mac, não é um Mac da Apple, mas é um Mac, uma pistolinha, show, vou seguir mais coisas pra dentro, não, 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 e aqui? Nada pra cá, nada pra lá. Galera, vocês estão gostando da série do Counter-Strike? Olha o cara aqui, olha o cara aqui, já foi, já era, meu irmão, já era, cara, no escurinho do cinema, hein? Chupou drops de anise, gringuei, gringuei. Cara, esse modo é muito louco, você tem que, você começa com faca, sem nada, e você tem que achar a arma logo no começo, nas caixas, e as caixas respawnam aleatoriamente, E você não sabe qual arma que você vai pegar, entendeu? Eu peguei um Mac, 10 e uma USP, com pouca munição, então o lance é economizar na bala. E tem vida, tem estamina, tem sede e fome, tá ligado? Então você tem que estar sempre ligado nesses pontos, pra não cansar, não morrer de fome e de sede. E aqui, cara, eu tô num prédio, um mapa da cidade, eu mandei IP na galera, então se vocês vão participar, tá vendo esse vídeo, e quer jogar comigo na próxima vez, Fica ligado nas redes sociais, na página do Andarilho, no Facebook, e no Twitter também, que eu mando anúncio por lá, e também, é claro, o grupo da Steam, do Andarilho, galera. E outra coisa também, se você tá gostando desse vídeo, tá gostando da série, deixa o teu like, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, Pra estar sempre acompanhando os vídeos, e os lives que eu trago diariamente, ó, morreu aqui na minha frente, calma aí, não, tá pra cá. Já morre uma galera de começo, eu tô com fome e com sede, cara, eu tenho que buscar comida, senão eu perdi a vida, sei lá, ou sede, sei lá. Bota a cara pra fora, bota a cara pra cusper, filha da porra! Vamo pra frente, cara, vamo pra aquele outro prédio ali, não sei se eu deveria tá andando assim, eu não conheço o mapa direito, mas vamo em frente, cara, vamo em frente. Eu mutei a voz da galera, justamente, pra não ter gritaria, ó, tem uma caixa aqui na frente. Deixa eu ver, que que ela era? Nada, é uma pistola, puta que pariu, eu tô com as pistolas, eu tenho que jogar lá fora e pegar essa, entendeu? Ó, tiro, chupa cabra, matou um cara, tem BR jogando aqui, então, É um mapa de gringuei, é um servidor gringuei, mas não tem só gringuei jogando, tem BR também, inclusive eu já chamei a galera pra jogar aqui. Só que, como vocês sabem, eu mutei o som, porque tem cara que bota música. Vamo botar essa casa aqui da frente, cara, vamo ver se a gente encontra alguma comida. Eu tô ficando com fome e com sede, é, é, é muito rápido, porque a partida é bem rápida. Ó, ali, 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 passou, ali, passou ali. Vamo lhe pegar esse puto. Vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Correu pra onde? Ah, tem comida aqui, ó. Ó a melancia aqui. Que melancia delícia, cara. Agora sim. E o camarada, ele passou pra lá? Eu não quero fazer barulho? Nada pra cá. Ih, agora começa a dedurar. Começa a mostrar onde que tá cada pessoa. Tem play pra lá, tem muito play pra cá. Caralho, vamo pegar uma arma melhor. Vamo pegar uma arma melhor. Qual é a arma que tem aqui? Não tem, não tem uma arma. Caralho, cadê o Mac? Cadê o Mac? Eu joguei a porra do Mac no chão. Ó, peguei de volta. Uma. Deixa eu ficar com o Mac por enquanto. Tem uma MP aqui no chão. Depois eu pego ela. Só pra ficar aqui marcando. Se os caras vierem, a gente atira, já pega ela de volta ali, tá ligado? Ó. E a sede tá vindo, cara. A sede tá vindo. E o Hunger também. Voltando. Ó, ali. Matei. Headshota! Headshota! Calma aí. É fácil matar esses players. Porque ninguém tem colete. Então com uma arma de fuzil, tu mata bem rápido, tá ligado? Eu tô olhando pra lá ver se tu vê ninguém. Pra cá vai vir. Vai aparecer agora, ó. Vai aparecer agora. Apareceu. Ah, filha da... Ó. Falei, toma um headshot... Dá headshot fácil e toma headshot fácil. Acabei de tomar do cara. Faltam dois players. Fiquei no top 3, galera. Puta, ficamos no top 4, na verdade. Tudo bem. Tudo bem. Top 4 tá bom demais. Você não tem arma, você vai pegar eles também. Quero saber quem é que... Trânsito. Tem alguém que... Trânsito. America. This is America. O que significa que o chinês é o número 1? Vai, 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 vamos para aquelas casas ali atrás, vamos, vamos, tem alguma caixa por aqui, não sei, estou indo direto, estou indo direto, olha o cara ali me vigiando, cara, essa parte inicial é a mais sexta de todas, e eu vou de novo para essa casa aqui, cara, gostei dessa casa, aquela da respaldita aqui dentro, e quase ninguém vem, quase ninguém vem, olha, já pegamos uma K47 spray selvagem, show de rola, show de bola, vamos em frente, calma aí, aqui tem caixa, não, não, vamos ficar ligado, para ver se não respalha uma caixa às vezes, Nada para cá, nada para cá, nada, olha, está dando um tiro de 12 aqui, olha, aqui, aqui, aqui do meu lado, aqui do meu lado, vamos ver se eu pego, cadê, cadê esse puto, matou ali, matou ali, tem que ficar ligado nas costas, cara, tem que ficar ligado nas costas, calma aí, calma aí, e dá para, olha, tem caixa aqui, cara, vou ficar de olho aqui, se vier alguém buscar, toma tiro, vou ficar de olho, já morre a metade, cara, metade já morre logo no começo, tomando facada e tiro, Dos caras que pegam a arma, tá ligado, e ele, ah, caixa, que arma é essa, que arma é essa, não mostra, não mostra qual é a arma, poderia ao menos a munição para a gente, né, o lance desse jogo, cara, é igual o Beto Royale do H111, a gente pode fazer time também se quiser, tá ligado, basta querer, basta juntar a galera, chama o teu amigo, chama o pessoal para jogar junto, entendeu, e dá para você fazer um timezinho legal, e ficar, Camperando para chegar, ó, 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 deixa eu passar, deixa eu passar, não quero entregar na posição, ah, vai ficar parado aí, se vou, se ficar Camperando, vou matar, cara, deixa ele passar ali, não quero me entregar na posição, o lance aqui é Camperar também, ó, ficar ligado aqui, ficar ligado não passa, só até aumentar o volume de um som, para ouvir, ó, vai lá, vai lá, nada para cá, nada para cá, e aqui, ó, ó, movimentação ali atrás, ó, ó, movimentação de granada de decoy, ó, de 12 aqui na minha frente, vamos olhar, vamos olhar, cadê esse puto, cadê esse puto, ali atrás, ali atrás, hum, caramba, eu não estou vendo o cara, eu estou ouvindo o barulho dele só, dando tiro, cara, eu quero ir atrás deles, calma, calma, ele vai botar a cara aqui, cara, tem duas caixas aqui, só para sair os caras, aqui não tem ninguém, faltam quantos players, cara, faltam eu contra 8 players, são 40 players no servidor, é muita gente, vai, vai, ó, está ali, aquele é player? Não, é não, calma, calma, a galera no chat aí, Crest and Dark, se não consigo, eles não me ouvem, mas, tudo bem, um salve aí para vocês aí, que vão assistir o vídeo depois, calma, nada para cá, calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para lá, caralho, gente, eu vou ter que meter pedra já já daqui, está todo mundo, ó, morreu, menos um, menos um, vamos para cá, ó, está entregando posição, ó, está ali, está ali, está ali, calma aí, calma aí, na direita tem, na direita tem, mais perto, calma, calma, aqui, não, calma, 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 puta que pariu, começou a treta, galera, começou a teta, ó, 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 passou ali, passou ali, vai tomar só uma, cara, só uma, aqui tem outra, aqui tem outra, morreu, recarrega, calma, tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui, fica ligado, fica ligado, ó, passou ali atrás, tem mais para cá, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra, a única entrada é essa aqui, cara, tem a janela, ó, 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 deixa eu passar ali para tomar tiro com outro, aqui ninguém entra, aqui só tem uma entrada, aqui é a boa, ó, bota a cabeça, bota a cabeça, meu irmão, está agachado? Está agachado ali? Eu não estou vendo ele, parece que está aqui, opa, ó, olha atrás, olha atrás, procurando, olha atrás, procurando, calma, calma, mantém, eu contra dois, o cara está ali e o outro está aqui, ó, ó, eu vou deixar eles se encontrarem, vou deixar eles se encontrarem agora, em 3, 2, 1, ó, se encontrou, passou, 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 ó, ó, agora é minha chance, Minha chance agora, matei um ali, agora é o outro, vem, bota a cara, meu irmão, Ah, ganhamos, porra, Matamos uma galera aqui, cara, estamos em primeiro lugar, show de bola, show de bola, galera, GGBR, porra, que isso, gringuei, acha que pode ir com a gente, cacete de agulha, porra, galera aí, ó, valeu, Cresten, Uh, simbora, meus irmãos, vamos dar uma partida aqui, mesma estratégia, hein, se encontrar num prédio e ficar ali guardado, Calma aí, vem, 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 ainda quero aprimorar isso para chamar a galera, tipo, chamando para o TeamSpeak, e a gente fazer a coordenada ali dentro, tá ligado, ah, vamos entrar aqui, esconde aqui, ah, merda, merda, detesto esse lugar, detesto esse lugar, eu vim para o lugar errado, ali, ali, ali que eu quero entrar, sai, meu irmão, sai daí, meu irmão, sai, Lucas, sai, ai, caralho, fudeu, fudeu, ó o cara aqui, ó o cara aqui, meu irmão, Tô te vendo, filho da puta, para de me bater, vou pegar a arma e te matar, cadê a arma? Ah, filha da mãe, me matou na faca, vamos para a próxima partida, Bora, galera, mais uma partida, vamos tentar a vitória, conseguimos a vitória, Chegamos no top 4, ganhamos, a outra a gente morreu logo no começo para a facada, Caralho, eu ganhei uma arma? Toma facada nessa porra, meu irmão, vai de pé, vai de pé, vai de pé, Vambora, a faca sumiu da minha mão, cara, tá bugado aqui, tem que achar uma arma agora, Vai, 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 olha, já morreu a galera, a galera morre muito rápido na faca, Vamos, 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 o cara só não pode entrar onde eu entrei, hein, Só não pode entrar onde eu entrei, opa, já achei uma, um colete, show de bola, Cara, os itens aqui, eles spawnam muito aleatoriamente, você viu que na outra partida não tinha nenhuma arma aqui, né, Agora tem colete e arma, beleza, maravilha, essa parte inicial a gente fica marcando a entrada aqui, ó, Tipo aqui, ó, tipo assim, ó, o cara não sabe ainda onde tomou o tiro, A gente marca a entrada, só tem uma entrada aqui, o melhor lugar que tem na cidade é esse, Pra mim, que eu descobri, né, até agora, se tiver outro, deixa no comentário, cara, Se você conhece o mapa aqui da cidade do Hunger Games do Counter-Strike, Tô marcando aqui a entrada, Vou botar um pouco o som aqui, beleza, Calma aí, tô ouvindo muita explosão, explosão não, é, os caras morrendo, A galera já morre, tipo, a partida começa com dois minutos, já morre metade, ó, Tipo, dois minutos já morre a galera, ó, 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 o cara correu pra cá, Correu pra cá, Morreu, menos um, Menos um gringuei, Tô com 25 de bala, cara, Agora tem que esperar, puta que pariu, puta que pariu, Aqui é bom, cara, aqui é bom, Aqui é o melhor lugar que tem, pelo menos que eu descobri, Tem uma arma ali? Não, não sei, Beleza, acabei de chegar uma comida que eu nem sabia que tinha aqui no canto, Vamos ver se respawnou algum item aqui dentro, Vira e mexe e respawna, Ó, aqui, vamos ver se tem alguma coisa boa pra gente, Uma granada, show de bola, Uma HE, Sempre bom, Vamos suporte, Ok, vamos segurar aqui, Faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Faltam, mais ou menos, Oito, são nove players contando comigo, Então somos nós, Contra oito, vamos em frente, Vamos marcar aqui, cara, Nada pra lá, Nada pra cá, coceira no nariz, puta que pariu, Coceira no nariz na hora errada, É sempre nessa hora que você sente aquela coceira no nariz, né, cara, Puta que pariu, Ó, morreu mais um, E esse barulho faz, Igual do, pra quem não sabe, O Hunger Games, Tem esse barulho, né, Quando o cara morre faz aquele, BOOM, BOOM, Que é bem legal, Bem tenso, E daqui a pouco vai ter a marcação, Pra dedurar onde tá cada um, Você vai ver só, Ficar ligado aqui dentro, Botar cabeça fora aqui, Vamos ver se tem algum item aqui dentro já, De novo, que dá respawn, Nada pra cá, Nada pra lá, Aqui, tem mais um de novo, Vamos ver o que que é, O que que é isso, Faca? É isso mesmo, É uma faca? Pai de sacanagem, Que dropou uma faca, Mais um morreu, Só eu contra, Um, dois, três, quatro, Cinco, Eu contra cinco, Aqui tem arma, O que que era isso, O que que era isso, Não sei, Aqui tem uma arma aqui também, Ó, O que que é isso aqui que caiu, É uma Mag 7, Cara, Tô com uma doze aqui no chão, Beleza, Só não posso deixar o cara vir pra cá, Né, Se ele entrar aqui, Ele pega essa arma, Temos que ser, Ó, Começou, Começou, Três ali, Quatro ali, Quatro players, Os quatro tão ali, Beleza, Os quatro tão ali, Calma, Tão distante, Tão seguro por enquanto, Ó, Deve tá aqui, Deve tá aqui, Tá parado, Tá parado ali, Todo mundo parado por enquanto, Ó, Se movimentou, Morreu, O outro ali no canto, Ó, Lá atrás, Beleza, Vai, 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 Ó, Três ali, Dois ali, Boladão, Vamos pra cá, Vem, 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 Ó, Ó, Morreu, Eu contra o outro agora, Eu contra o maluco, Eu contra o maluco agora, Ai, Meu Deus do céu, Vamos pra pressão, 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 Calma, 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 Vem, Meu irmão, Bota a cara, Meu irmão, Eu sei que você quer botar a cara, Bota a cara, Meu irmão, Bota a cara, Meu irmão, O cara não quer vir, Ele quer que eu vá, É isso que ele quer que eu faça, Mas eu não quero ir, Eu quero que ele venha, Quero que ele bote a cara, Isso, Bota a cara, Meu irmão, Bote a cara, Então pode estar de alpe, Ele tá onde esse puto, Tá nas árvores, Cadê ele, Tá no chão, Ele tá invisível, Que porra é essa cara, Ah, Tá do outro lado, Dando a volta, Dando a volta, Vai dar a volta, É isso, Que isso cara, Onde é que tá esse puto, Vamos de faca, Vamos de faca, Ah cara, Ele ia botar faca, Escreve pra faca, Ele não quer faca não, Ele não quer faca não, Então tudo bem, Não quer faca, Deixa eu passar a grana então, Meu irmão, Bota a cara, Bota a cara, Meu irmão, Bota a cara, Puta, Quase ganhando esse puto, Maldito, Eu botei a faca cara, Eu tomei tiro ali, Não devia ter feito isso, Mais uma partida, Maldito cara, Não dá pra confiar nesses puto, Porra, Botei a porra da faca, Mas o cara não foi, Maldito, Cusão, Hashtag cuzão, Vamos de novo cara, É muito tempo essa parte inicial, Sai, 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 Sai meu irmão, Sai meu irmão, Sai meu irmão, Aqui, Aqui, Lambida aqui, Lambida aqui, Lambiu, 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 Agora você, Vem, Vem meu irmão, Vem vendeta, Ai meu Deus, Atrás, Tem cara aqui, Na frente tem cara, Aqui tem cara, Não entra aí, Não entra aí, Ele entrou, Maldito, Maldito, Entrou no lugar errado, Aqui, Aqui, Matei um, Matei um, Puta, Era o sem causa, Caralho, Tudo bem, Foi mal, Sem causa, Sem causa, Nossa, Deixou com 10 de vida, Puta que pariu, Cara, Deixou com 10 de vida, Granada, Só com granada nessa partida, Meu Deus do céu, Que miséria, Aqui, Aqui, Zeus, Tô com Zeus, Eu tô com a Zeus, Cara, A Zeus é aquela arma, Que um tiro mata, De perto, Então tem que ficar ligado, Tô com 10 de vida, Aqui, Aqui, Vem meu irmão, Vem, 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 Vou te matar, Foda-se, Toma, Ploxtreão, Desculpa meu irmão, Foi só uma, Vou se, Respawn, Comida aqui, Que eu tô na fome, Cara, Preciso recuperar alguma vida, Nossa cara, Não tem nada aqui, Pra recuperar, Eu tô pesado, Tô cansado, Calma aí, Recupera, Recupera, Vamos devagar, Vamos devagar, Nosso lugar, Nossa bate-caverna, Galera, Aqui é a bate-caverna, Vai, Ó, Tô com 10 de vida, Cara, Não posso agir, O que que é isso aqui no chão, É comida? Não, É água, Mas água não recupera a vida, Infelizmente, A vida aqui é tipo, Já era, Não recupera, Não tem bandagem, Não tem nada, Ó, Passou ali, Passou ali, Passou ali, Ó, A merda, Tem cara aqui, Tem cara aqui, Tem cara aqui, Ó, Ó, Passou, 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 Voltou, 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 Passou, Voltou, Passou, Voltou, Tô chupando essa granada aqui então, Tô com 10 de vida, Não, 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 Tira, Erra os giros, Ah, Merda, 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 Tô com 10 de vida, Cara, eu não posso tomar um tiro. Ó, tá ali, tá ali. Caralho, cadê esse puto? Cadê ele? Cadê esse puto? Vamos pra trás, vamos ver se tem alguma arma aqui melhor, cara. Se respondeu alguma coisa. Nada. Aqui. O que tem de arma aqui? O que tem de arma aqui, cara? Nada de arma, gente. Não tem arma aqui? Não tem arma. Cara, eu não sei como é que eu tô vivo até agora. Tô com 10 de vidro desde o começo da partida. Calma, calma. Aqui. O que que é isso? Eu peguei mag, é isso mesmo? Eu pego mais munição da minha própria arma. Então recarrega, então, vai. Pronto, beleza, recarreguei, beleza. Take knife? A galera tá falando em take knife. Vamos fazer take knife, então. Vamos botar de faca? Take. Take. Knife. Botei. Take knife. Vamos ver se a galera vai voltar agora. Ó, aqui. Tiro aqui. Calma aí, calma aí. Ó, fudeu, fudeu, fudeu. Começou a treta. Ó, aqui. Bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Bota a cara, vai. Não pode pegar por trás, não pode pegar por trás. Tô com 10 lives, cara. Ó, ó, ó. Passou ali, passou ali. Calma, 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 calma. Vamos lá. Mantendo a calma, padrão. Tensão. Suando a mão já, me mostra todo suado. O cara entrou aqui dentro? Não, não entrou não. Ele vai encontrar com outra ali na direita, se fobear. Ó, tem uma pistola. Tô com uma de igua agora. Opa, opa. Vamos cegar ele, vamos mangar ele. Ah, eu me ceguei, eu me ceguei, eu me ceguei. Merda. Meu Deus do céu, eu me ceguei. Tudo bem. Olha, ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Ai! Sem susto do caralho. Beleza, galera. Muito bom, muito bom a partida. GG aí, ó. GG quem participou dessa partida aí. Valeu. Se você quer participar, cara, não esquece de me seguir na rede social, na página do Andarilho, Twitter do Andarilho e o grupo da Steam, que eu faço o anúncio por lá. Mandando IP pra galera jogar. Esse jogo é muito bom, cara. É um jogo de sobrevivência no CS. CS é um jogo bom. Counter Strike é um jogo foda. Sobrevivência é um estilo bom junto a um outro, cara. Só dá uma coisa boa, né? Muito divertido. Recomendo a você que tem Counter Strike, procurar os servidores com HG, underline, qualquer servidor que começar com HG, você vai encontrar, tá, galera? E eu vou deixar na descrição desse vídeo o IP também, caso você queira jogar. Beleza, meus irmãos? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vocês são foda. Deixa o like se está gostando desse vídeo. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, pra sempre acompanhar os vídeos, galera. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado e um forte abraço. Vamos terminar aqui no modo clássico? Na modo da faca? Vamos terminar na modo da faca, então. Pera aí. Vem. Vem. Três segundos. Dois segundos. Vamos levar na lambida. Na lambida. Lá na lambida. Vem. Vem, Paul Frank. Você é o próximo. Opa. Ah, maldito. Não, eu quero pegar você na faca. Você é você, Darkness. Você. Não, você aqui. Você que é que é feio, Crestin. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Aqui, aqui. O gringuei aqui. Vem, neta. Opa, lambida. Merda. Calma, calma. Uma lambida. Vem. Opa, caralho. Quase, quase, quase. Oh, lambiou, lambiou, lambiou. Cadê você? Você, errou. Ah, morri. Merda, uma beleza. Valeu, galera. Muito obrigado. Um forte abraço. Você quer ser nosso amigo, Daniel? Onde você é, Daniel? Eu sou da Norte, cara. Norte? Ok, fala algo na Norte. Norte. Vem. Oi, Eggemongo. Oi, Eggemongo? Ah, sim. Oi, Eggemongo? O que é isso? Isso significa, Oi, eu sou retardo. Oh, é você, Daniel. Daniel. Tur? Tur. Caralho, onde você é? Eu sou da China, número 1. Oh, Daniel. Oh, meu Deus, Daniel. Ah, não, mano. Isso é maluco, mano. Você gosta de pessoas chinês, né? Não, realmente. Ok, galera, você quer que eu pegue? Sim, pegue, Daniel. Pegue para nós. Você tem que me dar uma batata, mano. Ok. 1, 2, 3, mar... Coloque suas mãos no ar. Coloque como você não importa. Guys, come on. Come on, galera. Come on. Ok, e agora eu vou começar a revelar. Put your eyes up in the air. Put your eyes up in the air. Come on. Put your eyes up in the air. Put your eyes up in the air. Ok, mano. That's all I got. Oh, come on, man. Now sing something in Nori to us. Come on. 1, 2, 1, 2, 3. Now, go. Oh, my God. Wait, Nori, guys. There's a guy shooting us. Stay here, Nori. I will protect you, man. From Oslo. No, 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 no. Então, come on, man.